Para o católico já é, porque Lúcifer é o... No catolicismo, acho que na maioria das igrejas, Lúcifer é o diabo. É, é o mal. Nesse caso, o porquê? Qual que é a ideia, o porquê desse nome? Qual que é o conceito desse tempo? Igreja vem do grego, eclésia. Significa assembleia, união de pessoas. Então igreja não tem nada a ver assim. Na origem não significava nada cristão. Significa eclésia. Lúcifer, a história do nome Lúcifer é muito interessante. A primeira vez que o nome Lúcifer aparece na Torá, na Bíblia, no Antigo Testamento, na verdade ele aparece no Tanar, no livro de Isaías, capítulo 14. Então tá aqui, isso aqui é um Tanar. Tanar, o que é um Tanar? Vamos lá, contextualizar você. Moisés recebe no Monte Sião a Torá, certo? O Pentateuco. Então Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Ele recebe lá no topo do Monte Sinai, Deus fala com ele e passa o Pentateuco. O que são esses cinco livros? Isso é a Torá, é chamado de Torá. A Torá é os cinco livros que Moisés recebeu. O Tanar é a Torá, os cinco livros, né? Junto com os livros dos profetas, junto com os livros de revelações, Cânticos dos Cânticos, Reis, Samuel. Todos esses livros que não são esses cinco principais, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tudo que não são esses cinco, entra como livros dos profetas. E aí forma o Tanar. Então o Tanar, que é isso aqui, é o Velho Testamento. É a Torá e os livros dos profetas. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, versículo 12, se eu não me engano, é a primeira vez que aparece o nome Lúcifer na história da humanidade. Assim, do ponto de vista bíblico, tá? E lá, o que acontece é o seguinte, os judeus não acreditam em diabo. Não existe diabo no judaísmo. Em Isaías 45, Deus fala, eu faço a luz e crio as trevas. Ele tem as duas polaridades na mão dele. É aquilo que a gente comentou no começo do podcast. Então por que que Lúcifer vira o diabo? Naquele contexto, quando Isaías tá falando Reiliel Ben-Shahar em hebraico, Isaías 14, né, faz parte do Tanar, e esse livro era escrito em hebraico, Isaías era um judeu. Então, ele tá falando a expressão Reiliel Ben-Shahar. Reiliel Ben-Shahar, Reiliel vem de Halal, que significa iluminado, brilhante. Ben, que significa filho, em hebreu, em hebraico, quem souber, quem falar, sabe do que eu tô falando. E Reiliel Ben-Shahar. Shahar é alvorada, alvorecer, manhã. Reiliel Ben-Shahar é filho da aurora. Isaías fala isso, Reiliel Ben-Shahar. Esse Reiliel Ben-Shahar, depois quando vai ser traduzido, quando a Torá, então, vira a Septuaginta, que é a Bíblia em grego, que eles forçam os judeus a escrever, né, eles transcrevem como fósforos ou eósforos. Então, brilhante filho da manhã vira o portador da luz. Depois fósforos, na tradução da Vulgata Latina, porque a Bíblia foi traduzida três vezes, quando chega na Vulgata Latina, fósforos vira luxferri, o portador da luz, em latim. Mas a expressão original em hebraico é Reiliel Ben-Shahar, no livro do Tanar, no livro de Isaías. E por que ele usa essa expressão? Ali, o profeta Isaías está fazendo um deboche, uma ironia com o rei da Babilônia da época. Os judeus foram escravos da Babilônia, foram escravizados pelos babilônicos. O profeta Isaías tinha tido essa visão muito tempo antes. O livro de Isaías vem muito tempo antes da escravidão dos judeus lá na Babilônia. Então ele está fazendo uma cantiga, de uma forma jocosa. Ele está chamando o rei da Babilônia e falando assim, ó, tu que se achavas tão poderoso, brilhante estrela da manhã, e, no entanto, caiu por terra e, como é que ele falava? E avassalava as nações. Então, o original em hebraico é Ech, Napalitá, Mishamaim, Reiliel Ben-Shahar, Niggdata, Hares, Roleish Algoim. Tu que eras tão grande, ó filho da aurora, e debilitavas as nações, caístes por terra. Ele está fazendo uma ironia. Está chamando o rei Nabucodonosor de filho da aurora, ou Reiliel Ben-Shahar. Por que ele está fazendo esse comparativo com esse nome? Reiliel Ben-Shahar era outro nome que eles davam para o planeta Vênus. Então, falando um pouco do contexto astrológico da época, para você entender por que ele chamou esse cara desse jeito. Os babilônicos, eles acreditavam que os planetas eram deuses, pessoas mesmo. Eles davam características antropomórficas. Vênus era chamado de filho ou estrela da manhã, por quê? De manhãzinha, antes do Sol surgir, surgiu o planeta Vênus. Ainda é assim, né? Se você olhar de manhãzinha, antes do Sol surgir, você vê Vênus a olho nu. Depois vem o Sol. Então, eles chamavam de filho da luz, ou de portador da luz. Ou filho da manhã, ou portador da luz. Porque eles acreditavam que Vênus trazia o Sol. Esse era o nome para os babilônicos antigos e para os hebreus do planeta Vênus. Reiliel Ben-Shahar, o portador da luz. Antes do Sol surgir, aparecia Vênus. Só que Vênus, ela some depois, junto com o Sol. O Sol se põe, Vênus fica um tempinho no céu, depois você não vê mais. Se você olhar para o céu da madrugada, você não vê Vênus, por conta do índice de refração e do ciclo astrológico. Então, o que eles acreditavam? Ah, Vênus traz a luz, só que depois ela não está entre os outros deuses. ela foi expulsa do céu, ela caiu. Porque eles não achavam Vênus no céu. Isso os babilônicos pensavam. Então, ele ficou essa anedota, essa piada, né? De que Vênus era o orgulhoso que caiu do céu, ou que foi expulso do céu. Quando o profeta Isaías vai se referir ao rei da Babilônia, ele usa essa expressão, comparando ele a Vênus, que era tão poderoso, no entanto, também caiu. Cadê você? Com sua glória, com o seu brilho. Desapareceu igual Vênus. Então, ele usa essa expressão, no livro de Isaías, capítulo 14, rei Leal Ben-Shahar. Tanto que tem denominações do cristianismo que não acreditam em Lúcifer, porque realmente, se você pegar a Torá, rei Leal Ben-Shahar é o planeta Vênus. Ele está fazendo uma piada com o rei da Babilônia. Só que essa expressão, ela sofreu traduções. Então, rei Leal Ben-Shahar virou fósforos, e fósforos virou Lúcifer. E aí, passou uma impressão de entidade que caiu do céu. Aí, a confusão foi feita. Aí, o negócio desandou. Só que, quando você chamar um rabino aqui, ele vai te explicar a mesma coisa. O judeu não acredita em diabo. O Lúcifer é Vênus, para eles. Rei Leal Ben-Shahar, em hebraico. Então, por que a gente tem essa igreja de Lúcifer, já que Lúcifer não existe na Torá? O Lúcifer que a gente acredita, e que a gente faz ritos de conexão, é um Lúcifer greco-romano. Não tem nada a ver com esse diabo, o Lúcifer da igreja católica, porque para nós não existe. Isso é um erro de tradução. Agora, em Roma e na Grécia antiga, existia um deus, uma divindade, que chamava-se Luxfer, ou Eósforos, ou Fósforos, que ele era filho do deus austríos, com a deusa aurora. Ele é Vênus. Continua sendo Vênus, mas tinha um outro nome. E ele também é muito comparado ao mito de Fósforos, de Prometeus, aquele que roubou o fogo do Olimpo e trouxe aos homens o conhecimento proibido. Então, se você vai no Louvre hoje, por exemplo, tem um Lúcifer lá quebrando correntes, com o pentagrama na cabeça, que é um símbolo de conexão, e ele seria o gênio da liberdade. Ele é chamado lá na Praça da Bastilha de gênio da liberdade. Ele está lá na Praça da Bastilha. Eu tirei foto lá e tudo. Então, esse é o nosso Lúcifer. Aquele que trouxe o conhecimento proibido dos greco-romanos, filho do deus austríos, da deusa aurora, ou seja ele chamado de Prometeus também, um outro nome. E é esse que a gente devociona. Não que a gente cultua mais do que Deus, mas a gente tem uma ligação muito próxima dessa energia, dessa egrégora. Também Lúcifer por conta da Madame Blavatsky. A Madame Blavatsky, no século XVIII, ela traz essa questão do... No século XIX, desculpa. Ela traz essa teosofia, né? E a teosofia da Blavatsky juntou todas as religiões. E ela escreve uma revista chamada Lúcifer. Então, Lúcifer é o portador da luz greco-romana. Não tem nada a ver com diabo cristão, nada a ver com demônio, nada a ver com nada disso. Só que o pessoal acaba confundindo. Então, essa é a visão que a gente tem de Lúcifer. É, porque realmente o nome... Eu nasci sabendo que Lúcifer era o demônio. Lúcifer é Vênus, é o portador da luz. Você sabe que até hoje tem alguns cânticos nupciais da Igreja Católica, quando você vai casar, que eles chamam por Lúcifer. Porque é Vênus, né? E Vênus abençoava os casais, acompanhava os casais até o matrimônio, até a hora da nupcia, até a hora do coito. Então, até hoje, você tem cânticos nupciais que falam do planeta Vênus. Se você pegar a tradução em latim, está Lúcifer. Tem papas que usam muito esse termo Lúcifer. Tem a vir um bispo Lúcifer também. Lúcifer é Vênus. Perfeito. Ó, vou ler mais uns superchats aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.